Está um belo dia para filmar dentro do canal, passando por debaixo das árvores. Só que se der um problema e perder o sinal, o drone vai subir para voltar para casa, né? O Return to Home e vai bater na Copa das Árvores. Então a gente vai mudar as configurações. Aqui onde está o Return to Home, vamos mudar para a Hover. Se ele perder o sinal, ele fica paradinho ali. Aí eu reseto o controle, faço alguma coisa, né? Aí eu fiz o voo dentro do canal, na maior tranquilidade, sem problema nenhum. Logo em seguida eu resolvi fazer um voo mais longe, seguindo todo o morro e tal. Fui embora tranquilão, virei para a direita, atrás do morro e perdeu o sinal. Perdeu o sinal, tudo bem. Daqui a pouco ele começa a subir e volta para casa, né? E foi passando o tempo. Pô, está demorando para voltar, está demorando para voltar. Aí de repente eu me toquei que ele estava em Hover, que ele ia ficar parado lá atrás. Aí eu saí correndo para ir pegar o carro, né? E ao mesmo tempo eu fui subindo o drone, né? Vai que uma hora ele pega o controle e vai subindo, né? Espera aí que eu fiz uma cagada. Não, mas eu vou dar tempo de eu recuperar. Ah, peguei, peguei, peguei. Puts, felizmente nem cheguei para precisar entrar no carro, né? Que eu ia pegar o carro e ia até lá onde o drone estava. E recuperou o sinal. Continui subindo um pouco mais o drone e rapidinho já fui lá e mudei de Hover para Return to Home, né? Que aí fica mais seguro o negócio. E foi por pouco. Aí até dei sorte porque com o carro eu conseguiria chegar até o local do drone. E ainda tinha bastante bateria, né? Agora, se ele tivesse ido lá para trás do morro ou junto do mar, tinha perdido o drone aí. E olha, 13 anos de experiência e toda vez eu tenho o costume de... Toda vez que eu vou decolar eu olho se está no Return to Home, eu olho a altura. E mesmo assim, dei uma marcada dessa, né? Tem que ficar esperto sempre.